E agora, por que está chorando? Porque não viu que a bruxa do 71 jogou no chão chapéu do seu pai. E? Como ir? Esse seu pai usar agora vai virar sapo. Chaves o que você tem de burro você tem de burro? Olha Chavinho, o que você devia fazer, era pegar o chapéu da bruxa do 71 e atirar bem longe para tirar o feitiço. Sim, o seu pai não vira sapo né? Claro. Muito bem Chavinho, agora gostei. Bem feito. Olha o Kiko. Parece o que é Chaves. O senhor, pode me dizer do que está rindo? Eu estou falando com a vasoura e não com a bruxa. Que? Tesouro. Mamãe. Desculpa é que eu... Não por causa do chapéu. Dizer que ele o... Chega, é melhor não falar mais nada. Culpa disso. Tudo é toda sua e tá bem. Não, não, não. Agora vamos tesouro. E não se misture com essa gentalha. Sim mamãe. Bruxa, bruxa. Parece a dona. Parece o que é? Parece a... A dona Cloutil de Cutixa. Toma. Pipipipipipipipipipipipipipipipipi. Pipipipipi. Só não te dou outra porquê. Sim mamãe. Sim mamãe. Sim mamãe. Sim mamãe. Sim mamãe. Sim mamãe. A CIDADE NO BRASIL